Eu só liguei pra te dizer, diz aí Não importa a briga, não importa Pega o chão, mineirão! Amor você é a melhor coisa que existe Já se te toca fogo Só de pensar em seus beijos, eu me rendo Agora a chuva molha o meu corpo A saudade pede pra ficar Como se for A paixão tá ligada Joga a mão pra cima dos pneus Já gostou? Eu só liguei pra te dizer, diz aí Não importa a briga, não importa Eu só liguei pra te dizer, diz aí Eu te amo Não importa a briga, não importa Quero te tocar Joga a mão e bate na palma da mão A palma da mão E daí, mineirão? Ontem eu sonhei com você Vivo amor, vivo amor A paixão tá ligada A paixão tá ligada Eu sou apaixonada por vocês Joga a mão e bate na palma da mão Joga a mão pra cima dos pneus Só liguei pra te dizer, diz aí Eu te amo Não importa a briga, não importa a briga, não importa a cara se grossa Vai me perdoa, não importa a cara se grossa Vai me perdoar Só liguei pra te dizer, diz aí Não importa a briga, não importa a briga, não importa a cara se grossa Não importa a briga, 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 não importa a briga Sentir seu beijo, eu posso até me dar Só não aceito bem, só não aceito bem Já votou, sai do chão, vê! Se for, fique assim, seu beijo Sentir seu beijo, beija, flora, me sinto Eu posso até me dar Só não aceito, seu beijo Tudo ficou diferente Tudo que ela me traz e se exaltou Exaltou Numa forma não acredito O amor que estava no meio Fora ou não, fora ou não E o que eu vou fazer agora Eu já me imaginei longe de você Nem sei o que dizer Já me pedi Joga pra cima, bate na palma Viva aí E o corpo em casa em ser Sem ti Eu posso até me dar Só não aceito bem, só não aceito bem Canta mais alto do melhor, eu quero que vocês Se for, fique assim, seu beijo Sentir seu beijo Eu posso até me dar Não dá pra jeito Só não assim que o estrela tem